Qual o caminho certo para o desenvolvimento do Brasil? Olá você que acompanha a TV A Jogada, para quem ainda não acompanha, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou autor deste livro que trata da teoria dos jogos aplicada à administração e com este vídeo eu estou começando uma nova série, Gameólogo Responde. E o primeiro vídeo desta série vai ser dirigido aos meus economistas favoritos, Paulo Gala, Wallace Moreira e Gabriel Cassiano, que fizeram uma live há duas semanas discutindo os caminhos para o desenvolvimento do Brasil, aonde a Ásia acertou e o Brasil errou. Será que o caminho que a Ásia tomou para o seu desenvolvimento poderia também ajudar a desenvolver o Brasil? Esta foi a questão que eles discutiram e apresentaram dados e argumentos que mostram que sim, este caminho pode ser uma das estratégias, uma das referências para o desenvolvimento do Brasil. Mas eu com a minha pesquisa tenho alguns dados e alguns argumentos que mostram que talvez esta resposta não seja suficiente para o desenvolvimento do Brasil. E eu vou aqui apresentar estes motivos com base nas informações que estão neste livro e que você pode acessar gratuitamente no link abaixo nos comentários deste vídeo. Então para começar esta discussão eu vou primeiro apresentar para você que não conhece Paulo, Gabriel e Wallace Moreira, quem são estes economistas e qual é a discussão que eles têm desenvolvido aqui na internet. Já fazem alguns anos que a internet se transformou num campo de batalha de teorias econômicas dividido principalmente hoje entre liberais e desenvolvimentistas. Uma discussão que quando eu fiz parte do curso de economia na Universidade de Brasília era restrita basicamente ao campo acadêmico, à discussão acadêmica de economia, mas que desde que as redes sociais chegaram, desde que veio junho de 2013, parece que esta discussão se transformou num esporte nacional, numa discussão global e começaram a aparecer economistas de YouTube defendendo seus lados com unhas e dentes e esta discussão acabou se transformando realmente num campo de batalha muito caótico, onde é muito difícil identificar um pensamento claro e uma estratégia clara para o desenvolvimento do Brasil, quando existe tanto fogo cruzado e praticamente um vale-tudo nessa discussão que realmente é muito importante porque dela depende o futuro do Brasil. Então, antes de entrar nos meus argumentos, eu preciso dizer mais ou menos aonde eu me posiciono dentro dessa discussão, dentro desse debate. E realmente eu não me posiciono nem de um lado nem do outro porque eu vejo que desde esse movimento de junho de 2013, onde surgiram entidades, instituições homens, quem é que vocês já começaram a ser defendendo o liberalismo econômico no Brasil, o Instituto liberal, o Instituto Mises e a escola austríaca, realmente uma militância virtual ferrenha em torno desses ideais que desde a crise de 2008 se encontram assim num sentido amplo obsoletos, porque se fosse verdade realmente a crise de 2008 não teria acontecido, então esse é o meu ponto de partida para a compreensão do que o pensamento liberal na economia realmente conseguiu produzir ao longo das últimas décadas, mas também o pensamento desenvolvimentista que vigorou no Brasil, digamos até o fim dos anos 80, também não teve sucesso no desenvolvimento do Brasil como se supunha que era possível. Então eu vejo que hoje essa discussão fica polarizada em dois extremos, então eu vejo o grupo liberal como os que defendem uma tese, a tese de que o livre mercado e a não intervenção do Estado por si só é capaz de promover o desenvolvimento de um país, e do outro lado uma antítese que vem sendo defendida por economistas como Paulo Gala ou Wallace Moreira, vem acusando que esse pensamento está desindustrializando o Brasil em um ritmo recorde, como nenhum outro país já viu na história, e o Paulo principalmente é um economista que se destaca como um verdadeiro militante da industrialização brasileira, da revolução industrial brasileira e que vem defendendo políticas industriais para que o Brasil não volte a ser um país simplesmente agrícola, exportador de matéria-prima, que realmente é uma causa muito importante e muito séria, porque se o Brasil caminhar por este rumo a gente vai ver o Brasil progressivamente se transformando num continente africano nas Américas, uma outra África realmente com precarização, escravização da mão de obra, e isso é um cenário onde a gente veria o Brasil empobrecendo dia após dia, sem agregar valor aos seus bens produtivos e exportados, ou seja, a gente estaria, caso seguisse nesse rumo, simplesmente exportando o nosso território, os nossos recursos naturais, e empobrecendo os nossos recursos naturais, numa espiral de decadência sem fim. E aí, neste contexto, esses economistas mostram frequentemente o exemplo da Ásia, da Coreia, do Japão, da China, do Vietnã, como exemplos de sucesso no sentido de agregar valor e capacidade produtiva, complexidade produtiva ao seu tecido produtivo, e comprovam que realmente o desenvolvimentismo, a indução, o apoio, o estímulo público à industrialização dá certo e promove desenvolvimento real, tanto é que hoje a economia asiática, segundo eles, é a maior do mundo, né? Somando realmente as economias da China, Japão, Coreia, Vietnã, é possível ver que o Extremo Oriente, a Ásia Pacífica, do Oceano Pacífico, se transformou no grande polo econômico do mundo, o grande centro econômico do mundo, em substituição às economias do Atlântico Norte, Europa e Estados Unidos. E aí, entre esses dois extremos, eu acabei encontrando na Teoria dos Jogos, que é um tema comentado ao longo do curso de Economia, mais dentro da área de Microeconomia, o princípio que me inspirou a mergulhar nesses estudos da Teoria dos Jogos até me identificar como um gameólogo, né? A minha formação, apenas para comentar, é parte na área de Economia, é parte na área de Administração, eu cursei metade do curso de Economia, me formei no de Administração, também tive um estudo paralelo, muito profundo na área de Psicologia, e aí, juntando essas coisas, eu acabei descobrindo uma nova ciência que eu chamo de Gameologia, ou seja, ou Ludologia, como você preferir falar, ou seja, uma ciência que pesquisa o jogo em si, na realidade, na natureza, na natureza das relações humanas, na biologia, na evolução das espécies, na física, na matemática, na linguística, enfim, existem princípios de jogos em tudo, em tudo na ciência, na realidade, na natureza, e dentro dessa teemiologia eu proponho, inclusive, um outro termo, um termo novo, um termo realmente apropriado para o século XXI, que é a Ludonomia, ou seja, um substituto da ideia de Economia, mas com raízes na teoria dos jogos, como o princípio universal fundador dessa ciência. Inclusive, o Paulo tem um artigo comentando sobre essa hipótese, que é um tanto antiga, de que a teoria dos jogos poderia gerar uma teoria unificada sobre a economia, que acabou fracassando. Pois é, eu acredito que neste livro eu tenho essa teoria unificada, e que essa teoria unificada da teoria dos jogos só poderia ter vindo do Brasil, que por acaso é o país do futebol, é o país do carnaval, realmente é um país que tem muito do jogo na sua cultura, na sua natureza, no seu DNA. E, afinal, o que a gamiologia, o que a ludonomia, o que a teoria dos jogos pode iluminar essa discussão tão polarizada, tão radicalizada de hoje em dia, e que não permite a gente ver qual é o caminho certo para o desenvolvimento do Brasil. Bom, a teoria dos jogos vai, primeiramente, colocar um tabuleiro onde a gente pode visualizar cada país e cada política econômica dentro de um jogo, e visualizarmos realmente como cada um se comporta dentro desse cenário, para entendermos que, no fundo, essas visões, essas políticas, o desenvolvimentismo ou o liberalismo, eles nada mais são que estratégias de jogo. Na verdade, eles não são teorias universais, não são filosofias perfeitas que valem para todos os casos, elas valem para as realidades onde elas estão inseridas. Então, dito de uma certa forma, seria como dizer que, na Inglaterra, o liberalismo é verdade, mas, na China, ele não se comprova. Na China, o socialismo é verdade, mas, se você leva ele para outro contexto, outra realidade, talvez não se comprove. Então, as teorias econômicas, as filosofias que elas carregam, elas não são universais, elas são contextuais e, realmente, elas podem ou não ser adequadas a um contexto. E aí, qual é o contexto brasileiro e qual seria a estratégia adequada para o Brasil? Eu desenvolvo essa discussão ao longo do livro, apresentando vários gráficos, que foram, inclusive, desenvolvidos por um amigo em comum que nós temos, que é um cientista de dados, o Jean, que também trabalha com o Paulo, foi aluno do Paulo. E essa discussão, esses dados que eu consegui organizar com a ajuda dele, me permitiram demonstrar que o Brasil, ele realmente fica numa linha tênue, onde essas diferentes ideologias, onde essas diferentes filosofias fazem fronteira, ou seja, nenhuma é tão verdade, nem a outra é tão verdade no Brasil, porque o Brasil é um país muito grande. Então, é como se a gente dissesse que existe um pouco de Europa dentro do Brasil, fazendo fronteira com um pouco de Ásia, e ali, nessa linha que nos separa, é realmente impossível produzir um consenso científico para o Brasil, porque o Brasil fica exatamente nessa linha onde as duas teorias fazem fronteira e carecem realmente de se comprovarem sozinhas. E aí, nessa discussão, nessa polarização, realmente o Brasil acaba vendo uma década perdida após a outra, porque não consegue formar um consenso e seguir em um rumo, seja para um lado ou seja para o outro. Então, esse seria um problema particular só para começo de conversa. Ou seja, dito de outras palavras, o Brasil realmente tem muitos mundos dentro do Brasil, e o Brasil não cabe em nenhuma dessas teorias sozinha. E, portanto, somente a teoria dos jogos, ou a guimbiologia, que aí já não é mais uma filosofia ou outra, e sim toda uma ciência maior que engloba essas duas perspectivas da economia, que seria capaz de contemplar o Brasil realmente por inteiro. E aí teve uma fala que o Paulo Gala fez nesse debate sobre o caminho que a Ásia escolheu, que eu acho que seria um bom ponto de partida para a gente entender realmente o caso brasileiro, o que aconteceu de fato no Brasil, que foi, ele disse assim, No Brasil foi aplicado um modelo que contradiz o que foi aplicado na Coreia. Então, aqui o Estado deu um incentivo para multinacionais desenvolverem indústrias localmente, e não o desenvolvimento de indústrias nacionais exportadoras, que foi o que fez a Coreia, ou a Alemanha, e a China hoje, ou o Japão, se transformarem em potências como eles conseguiram. Então, essa fala, eu acredito que revela exatamente o ponto onde existe um ponto cego na teoria que o Paulo tem seguido, que faz transparecer com que realmente, como se fosse uma questão de incompetência dos formadores de políticas no Brasil, terem idealizado uma política que incentiva as multinacionais a desenvolverem indústrias aqui, em vez de desenvolver tecnologias locais, como se isso fosse um acidente, um erro da parte deles, e não algo que realmente foi pensado para isso, e justamente para isso. Mas, para a gente entender por que foi pensado assim, e como, qual era o objetivo deles, a gente precisa fazer uma recapitulação do que aconteceu ao longo do século XX, para a gente entender aonde o Brasil se posicionava neste período, e por que foi escolhido esse caminho para o Brasil, para a industrialização do Brasil. Então, para começar, a gente sabe que o Brasil, até o começo do século XX, era um país, principalmente agrícola, exportador de commodities, que exportava o café, principalmente, com a commodity mais importante. Então, os grupos econômicos que lideravam, que administravam o Brasil, que administravam a política, era a oligarquia cafeeira, que realmente usava o Estado e a política, simplesmente para beneficiar essa única atividade econômica. Então, o Brasil, assim, ainda se encontrava dentro de um modelo econômico praticamente feudal, e, em sua maioria, o Brasil era um país rural, a maior parte da população vivia em meios rurais, cerca de 30%, 35% apenas da população brasileira era urbanizada ainda, no começo do século XX. Mas, justamente nesse período, começam a acontecer movimentos bem longe do Brasil, que começam a produzir inquietações dentro do Brasil, e para essa elite, que acaba se vendo cada vez mais cercada dentro desse jogo geopolítico internacional, e tendo que se ver obrigada a se readaptar, a se reinventar, para continuar sendo uma elite. Então, eu falo especificamente da Revolução Russa, que aconteceu ali no comecinho do século XX, em 1917, e que, por inspiração dela, motivou um movimento que foi um tanto relevante, um tanto importante no Brasil no começo do século XX, que foi a coluna Prestes, ou seja, um movimento guerrilheiro no interior do Brasil, numa zona rural do Brasil, que produziu uma ameaça a essa oligarquia, porque, como sabemos, o pensamento marxista crê que o direito ao comando da sociedade é todo da classe operária, da classe proletária, e que ela tem uma legitimidade para se impor por meio da força, porque, se o povo tudo produz, a tudo ele pertence. Então, esse pensamento, que, filosoficamente, eu diria um pouco perigoso, porque eu acredito que, quando se defende filosoficamente o uso da violência para algum motivo ou outro, você já começa a produzir uma filosofia perigosa, e que produz consequências perigosas também. Então, esse movimento produziu como efeito o que? Justamente, um recrudescimento, uma acentuação da força, do uso da força por meio do Estado para a contenção desse tipo de movimento político no Brasil. E aí foi exatamente o que a gente viu acontecendo no período Vargas, na Revolução de 30, onde um homem, um fazendeiro, vindo do sul do Brasil, Getúlio Vargas, assume o poder e começa, a partir dali, a coordenar, a organizar o sistema econômico nacional com a intenção de evoluir o Brasil um passo além, industrializar o Brasil. Então, é ali que começa, realmente, a aplicação do pensamento desenvolvimentista no Brasil, onde o Estado passa a ser um indutor, um estimulador da industrialização brasileira. O Brasil também vivia ali, naquele momento, um movimento imigratório muito grande, de países como Itália, Japão, onde a população já tinha um pouco mais de contato com a industrialização, e esses movimentos vieram para São Paulo, onde existia essa produção, essa lavoura do café, e com os capitais do café foi possível se produzir um movimento de industrialização de São Paulo a fim de evitar que esse tipo de movimento revolucionário tivesse sucesso no Brasil. Então, por que se pensou assim? Por que foi essa estratégia escolhida? Porque, obviamente, observando como aconteceu a Revolução Russa, depois a Revolução Chinesa, depois a Revolução Cubana, as elites, as oligarquias brasileiras entenderam que as revoluções de esquerda, socialistas, comunistas, elas se formavam sempre em regiões rurais, empobrecidas do país, e que se eles conseguissem esvaziar as regiões rurais, então talvez eles conseguiriam prevenir que esses movimentos tivessem massa crítica, tivessem realmente mão de obra, ou um exército capaz de lutar e realmente promover uma mudança violenta na sociedade. Então, com a Revolução Russa, depois a Revolução Chinês e a Revolução Cubana, realmente essas ameaças de um movimento que promovesse uma revolução e um extermínio dessas elites rurais, passou a virar um pesadelo para a elite agrícola brasileira, que, diga-se de passagem, era ainda praticamente uma elite escravista, então, realmente, quem deve temer, eles tinham muito o que temer, e escolheram esse caminho para proteger o Brasil, para proteger as suas terras, o seu patrimônio, o seu capital imobiliário. E depois da Revolução Chinesa, e depois da Revolução Cubana, mesmo depois do período Vargas ter ocorrido, realmente, este caminho de prevenção a uma revolução socialista passou a se transformar cada vez mais no caminho principal, na estratégia principal que essas elites viram como formas de evitar uma revolução assim no Brasil. Então, a industrialização não foi feita no Brasil com real intenção de desenvolvimento do Brasil, mas sim de um desenvolvimento apenas necessário para que o Brasil não caísse nesse outro caminho que eles realmente temiam. Então, o Brasil não foi industrializado para se transformar em uma potência industrial, ele foi, sim, industrializado para evitar uma revolução socialista ou comunista e para diminuir as chances que isso pudesse acontecer. Ou seja, uma industrialização apenas regional, uma industrialização que substituísse alguns itens importados, justamente para possibilitar uma urbanização maior do Brasil, porque se você precisa esvaziar o meio rural, promover um êxodo rural, você precisa produzir empregos nas cidades. E para produzir empregos nas cidades, você precisa de indústrias. Então, essa foi a intenção desse período industrial. O desenvolvimentismo no Brasil, portanto, não tinha a intenção de transformar o Brasil numa potência industrial e realmente não fez. ele simplesmente conseguiu transformar o Brasil numa região um tanto isolada, paralela economicamente do mundo, onde ali se produziu um pequeno Estados Unidos, que é o que é o estado de São Paulo, para se industrializar enquanto uma África, uma Ásia, como a Ásia foi, no começo do século, muito defasada nesse sentido, atrasada com relação à industrialização, a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, que deveriam fornecer essa mão de obra para essa industrialização de São Paulo. Então, o desenvolvimentismo brasileiro não foi realmente um desenvolvimentismo brasileiro, foi um desenvolvimentismo paulista, paulistano, que se industrializou às custas das outras regiões do Brasil, que cederam recursos naturais, cederam capital humano, para que esse estado brasileiro pudesse, então, despontar realmente como uma potência regional e industrial. E, de fato, isso aconteceu se a gente observa, por exemplo, o exemplo da Embraer, que é a única exceção de empresa de tecnologia, de exportação de ponta, que o Brasil conseguiu desenvolver nessa Revolução Industrial, que teve, sim, a indução do Estado, também, ironicamente, no período do regime militar, e que se transformou na única indústria brasileira que foge a essa regra de o Brasil ter um desenvolvimento apenas relativo. Mas, mesmo assim, a gente sabe que a Embraer não é a maior produtora, a maior fabricante de aviões do mundo. Os aviões que a Embraer fabrica são aviões de uso regional, e que, ou seja, são realmente um mercado paralelo, um mercado menor, que acaba não sendo ocupado pelas gigantes Boeing, Airbus. Então, São Paulo realmente conseguiu, desta forma, se transformar numa pequena ilha industrial no continente sul-americano, como se a gente pudesse comparar São Paulo com uma Hong Kong, que se transformou, realmente, numa ilha capitalista dentro de um continente, uma China socialista empobrecida do século XX, e isso tornou, realmente, São Paulo um tanto competitiva no mercado internacional, às custas do resto do Brasil, do resto da América do Sul. Essa explicação que eu estou dando, se você olhar, vale igualmente para países como Argentina, Peru, México. Todos tiveram, ao longo desse período do século XX, uma massiva urbanização das suas populações, uma urbanização desordenada, favelizada, que tinha como intenção, simplesmente, o esvaziamento do campo para dificultar a ação de guerrilhas, de ações revolucionárias, e, de certa forma, tiveram sucesso, salvo algumas exceções, como o caso cubano, o caso colombiano, onde existem guerrilhas até hoje. E, portanto, o maior temor do mundo capitalista, que era o Brasil caindo num regime socialista, com tantos recursos, com tantas riquezas naturais, com tanta extensão territorial, isso foi evitado. E o período onde isso foi mais acentuado foi justamente após a Revolução Cubana, quando o Brasil realmente intensificou mais esse processo de industrialização, de interiorização da capital, para que essas regiões não ficassem abandonadas para a ação de guerrilhas. Então, como a intenção deste processo de industrialização nunca foi a formação de uma indústria naturalmente competitiva para a América do Sul, é óbvio que, com a queda do Muro de Berlim, com a queda da União Soviética, essas indústrias não teriam, naturalmente, a capacidade de se manter e de competir no universo, no capitalismo internacional, que foi o que, de fato, aconteceu quando no regime color se abre a economia para itens importados e, assim, a indústria nacional começa a ser dizimada, a ser desindustrializada em velocidade e, ao mesmo tempo, o agronegócio começa também a atrair mais capitais e se desenvolver com mais agressividade para ser um exportador de matéria-prima, de commodities, como estamos vendo até hoje. E isso se acentua ainda mais quando a China entra na OMC, acaba sendo reconhecida como uma economia de mercado e, portanto, passa a se industrializar com mais intensidade e também a se transformar em uma consumidora mais intensiva de bens agrícolas. Então, olhando numa perspectiva global, para entender mais ou menos como que isso se deu, a gente precisa entender tudo a partir de uma noção muito óbvia da economia, que é a noção de oferta e demanda, que, basicamente, tem implícita dentro de si uma noção da matemática, que é muito importante, que é a noção de média. Se você tem mais que a média, você tem oferta. Se você tem menos que a média de qualquer coisa, você tem demanda. E o que o Brasil tem mais oferta e o que ele tem mais demanda? O que a Ásia tem mais oferta e o que tem mais demanda? A Ásia tem mais oferta de capital humano. A Ásia sempre foi extremamente populosa, com densidade populacional e, portanto, com tanta população, ela, obviamente, conseguiu atrair manufaturas para a Ásia. Porque, obviamente, a manufatura precisa de quê? De mãos. Mas o Brasil não era ainda um país tão populoso quanto nenhum país asiático, ainda não é. E o que o Brasil tem mais para ofertar é justamente terras. É o quinto maior país do mundo, quase todo inteiramente agricultável e a nossa população nem se compara com a população indiana e também nem se compara com a população americana. Então, isso é um detalhe importante que a gente precisa entender. O Brasil, para se industrializar, tinha duas desvantagens, ou quem sabe três, com relação aos Estados Unidos, que são, em primeiro lugar, estar no Hemisfério Sul coloca ele deslocado do Centro Econômico Mundial, que era o Hemisfério Norte. Então, você não tinha por que produzir algo no Hemisfério Sul se era mais caro enviar para o Hemisfério Norte, para os mercados do Hemisfério Norte. Segundo, você não tinha por que produzir isso num país com menos oferta de mão de obra do que você tem nos Estados Unidos, ou seja, é mais barato produzir algo nos Estados Unidos do que no Brasil, sempre foi, por causa desses dois motivos. E o terceiro, é você não conseguiu promover um desenvolvimento, um crescimento populacional no Brasil tão acentuado quanto foi possível nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, por estarem no Hemisfério Norte, teve mais sucesso na implementação das técnicas agrícolas europeias, porque já estavam em um clima, em uma geografia muito mais parecida do que no Hemisfério Sul. Quando você aplica as tecnologias europeias de agricultura num país tropical, o que você produz? Você produz a desertificação. E isso tornava a produção de alimentos no Brasil também mais complexa, mais difícil do que nos Estados Unidos no começo do século XX. Então, os Estados Unidos já viram ao longo do século XX uma intensa mecanização da agricultura, enquanto no Brasil isso não foi possível. E a região que basicamente primeiro se desenvolveu na agricultura no Brasil foi a região sul justamente por isso, porque as técnicas agrícolas europeias davam mais certo na região sul, até que nos anos 60 acontece o investimento estatal na Embrapa, que passa a desenvolver tecnologias tropicais de agricultura e então a região do centro-oeste passa a ser usada para agricultura e realmente a gente entra nesse período, nesse novo movimento do agronegócio sendo o carro-chefe da economia, que é uma realidade até hoje e que tende a ser a realidade, já que é aí que está realmente grande parte do potencial competitivo do Brasil no mundo. E assim isso contribui para um outro problema, uma outra doença, que é chamada na economia de doença holandesa, que é justamente quando você tem um setor produtivo que é baseado em recursos naturais e que é capaz de pagar salários de vendendo tão altos que ele sufoca outros setores produtivos que agregam mais valor, que usam mais o capital intelectual. Então o Brasil passa a sofrer com muita intensidade dessa doença holandesa, o que realmente contribui para dizimar o parque industrial brasileiro que já não era tão forte, tão competitivo, e sim um parque dedicado a atender justamente a demanda interna do Brasil, como o Paulo disse no vídeo. Então a moral da história é que a nossa industrialização foi uma industrialização artificial, que não estava lastreada realmente nas regras, nos princípios econômicos universais e que, portanto, na hora que a nossa economia se abre, que a economia chinesa se abre, essa indústria estava frágil, desprotegida para competir no plano global com outras indústrias mais avançadas, mais sofisticadas, como a americana, a europeia e a asiática. E isso termina nos levando ao cenário que a gente está hoje, salvo raras exceções, como eu falei, da Embraer, quem sabe a gente pode citar também a WEG, que é uma indústria de engenharia e de tecnologia de ponta, que é competitiva no Brasil, mas que produz itens industriais necessários para a construção civil, ou seja, outra área, outra atividade brasileira muito ligada, a ocupação do território ainda. E o resto a gente já sabe, nada vingou a Gurgel e outras companhias nacionais competitivas, também por falta do apoio estatal, que realmente não tinha intenção, não era esse o plano, desenvolver indústrias competitivas nacionais, e sim indústrias competitivas paulistas, paulistanas. Por quê? Porque a intenção era esvaziar as regiões do Brasil mais suscetíveis à formação de guerrilhas comunistas, guerrilhas socialistas, guerrilhas revolucionárias, como existe na América do Sul até hoje, na Colômbia, como existe na América Latina em Cuba, como existe no México, e que o Brasil conseguiu, assim, evitar esse tipo de movimentação, de tomar força. Mas isso se conseguiu ao preço de uma urbanização caótica, que produziu cidades gigantescas, monstruosas, e que foram mal planejadas, e que sofrem hoje de problemas constantes, no trânsito, na violência, problemas ambientais, e, realmente, agora a gente convive com o legado desse período de desenvolvimentismo, com a herança desse período, que é uma vida urbana muito estressante, muito caótica, e que, provavelmente, é insustentável, com quase toda certeza, ela é insustentável. Ao longo desse século, a gente tende a começar a desconstruir tudo isso que foi feito, porque a gente precisa encontrar um outro modelo de desenvolvimento da nossa realidade, da nossa realidade sul-americana, tropical, e é mais ou menos sobre isso que eu falo no livro, e que eu vou explicar agora. Como poderia o Brasil, então, se reposicionar no mercado global, colocando na liderança suas melhores indústrias, suas melhores empresas, e defendendo aquele mercado que seja o nosso campo de excelência, como a indústria, a nossa real campeã nacional, qual seria essa indústria, e como o Brasil poderia se beneficiar desses recursos naturais que temos em abundância, sem produzir com isso essa doença holandesa, esse processo de decadência tecnológica, decadência da complexidade produtiva do Brasil. E aí eu vejo que, talvez, o melhor exemplo para pensar o Brasil não seja olharmos para a Ásia, e sim para o coração da Europa, onde existe um país único, um país muito singular, e que não é um país que realmente produz itens industrializados de grande porte, caminhões, carros esportivos, mas é um dos países mais industrializados do mundo e um dos países mais ricos do mundo. Estou falando da Suíça, que nós poderíamos dizer que é o coração econômico, é o coração financeiro, é o banco mundial, e ela talvez seja o melhor exemplo do que o Brasil poderia seguir para ter um desenvolvimento usando esses recursos que a gente tem em maior abundância e aqueles que a gente tem em menor abundância também, que é o nosso capital humano. Tal como a Suíça também não tem, não é um país tão populoso, a Suíça tem menos de 10 milhões de habitantes, mas tem um PIB que é maior do que o do Estado de São Paulo, que tem 46 milhões de habitantes, ou seja, os suíços são quatro vezes mais produtivos que os paulistas, e conseguem isso porque apostam estrategicamente em algumas commodities e realmente no valor agregado a essas commodities e uma coisa caracteriza essas commodities. são commodities de alta liquidez e de uso diário, elas são praticamente viciantes. Então eu vou pegar como exemplo a maior indústria de alimentos do mundo, adivinha qual é? É a Nestlé, que é uma empresa suíça, é a segunda maior empresa suíça, só perde para uma mineradora, e que é a maior empresa de alimentos do mundo, por quê? Porque a Nestlé é dona de patentes, é dona de plantas, dona de fábricas que estão espalhadas pelo mundo inteiro e que se concentram na produção de itens que são de uso muito constante pelas pessoas. O café, o açúcar, o chocolate, que são produtos que muitas pessoas não conseguem viver sem. Tem pessoas que não conseguem começar o dia sem tomar um café, ou seja, se o café fosse proibido da noite para o dia, talvez essas pessoas se transformassem em usuários de uma substância proibida, de um traficante, porque o café vicia. E, da mesma forma, o açúcar vicia, e o chocolate também vicia. São substâncias que têm uma neuroquímica que produz dependência e que têm alta liquidez. Então, realmente, são produtos de realmente muita segurança pro investidor, porque têm liquidez e porque as pessoas têm uma dependência do consumo desses produtos. E aí, o que a Suíça faz? Ela produz algum pé de café ou de cacau? Acredito que não. Mas ela é dona de plantações por todo o mundo que produzem essas commodities, que também é dona de plantas de fábricas que estão espalhadas pelo mundo e que agregam valor a essas commodities. E, basicamente, da Suíça, o que se gerencia é o negócio, é a administração, é o lado financeiro desse negócio, que realmente é espetacular. A Nestlé, se eu não me engano, tem um valor de 250 bilhões de dólares, ou seja, é gigante e é a maior empresa de alimentos do mundo num país cujas dimensões territoriais são minúsculas, que possui um monte de montanhas e lagos. Realmente, é um paradoxo de se explicar, mas é óbvio que isso só é possível porque eles se concentraram na gestão financeira da agricultura, na gestão das patentes, das tecnologias que diferenciam os produtos que a Nestlé produz. Segundo ponto onde a indústria suíça se destaca é na farmacêutica. E produtos hospitalares, produtos agregados à saúde, a suíça tem tecnologias de ponta nessa área da química, da química avançada e que também tem muito valor agregado e também tem o uso de dependentes. Ela é um produto que produz dependência ou que tem a dependência associada ao seu consumo, porque às vezes as pessoas que possuem algum tipo de doença crônica não podem viver sem um produto, sem algum fármaco e é aí novamente que a suíça aposta. Ou seja, a suíça não arrisca com as suas indústrias, ela não dá ponto sem nó, como se diz. Terceiro ponto, o jogo. E esse é um ponto que eu acho, assim, talvez o mais fascinante. A suíça é a sede da FIFA, da FIA e de praticamente todas as federações esportivas, todos os esportes globais, os esportes mais praticados no mundo, embora a Suíça nunca foi campeã da Copa do Mundo, por que será que a sede da organização que define as regras de como é o futebol fica na Suíça? Por que não no Brasil, que é o país do futebol? É uma pergunta muito curiosa, eu não vejo ninguém fazendo e que eu acredito que só encontro a resposta quando a gente olha a economia pela perspectiva da ludonomia, ou seja, da teoria dos jogos. Quando a gente entende economia do jogo, é que a gente vai ver o poder que tem o jogo na economia. Então, tem uma frase que eu acho que explica muito bem essa questão, que é de um dos mais importantes teóricos, autores da área de gamificação, aplicada à administração, que chama Gabe Zickerman, é um designer americano de jogos, de gamificação, que dá consultoria para empresas tipo Google, Facebook, e que pensa justamente a interface dessas ferramentas para que elas sejam viciantes. a gente teve aí agora recentemente aquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes, que explica como que essas plataformas têm uma tecnologia viciante no seu design. Eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso em breve, mas, novamente, a questão do vício está aí como um dos pilares fundadores dessa economia, a economia do jogo. E nós que somos brasileiros, o país do futebol, eu me lembro de pessoas estrangeiras que estavam no Brasil no tempo da Copa e que elas diziam, assim, que realmente ficavam espantadas sobre como era o Brasil durante a Copa, uma coisa, assim, que não tinha como explicar que, de repente, igrejas parassem suas atividades para receber os fiéis para assistir o jogo. Então, é uma coisa que o futebol acaba se mostrando mais que uma religião no Brasil e talvez o Brasil realmente tenha consolidado sua cultura muito pela ajuda do futebol. E o futebol é nada mais que o quê? Que um jogo que é viciante, tem pessoas que são fanáticas, que são enlouquecidas pelo futebol e que têm esse poder de hipnose das pessoas, tal como o efeito de um cassino. Muitas pessoas que entram num cassino e começam a jogar e começam a gastar todo o seu dinheiro e não percebem que estão ficando pobres porque elas estão dentro de um estado hipnótico, um estado de ilusão que é próprio do lúdico, né? Ou seja, esse poder do jogo e todos os lucros associados aos royalties das marcas dos times, das marcas dos jogos de videogame que vêm do futebol, de todos os patrocínios, tudo isso acaba tendo a chancela da FIFA e aí o Gabe tem uma frase que explica por que isso é tão lucrativo. Ele diz que não importa quem vence o jogo, quem ganha é sempre a banca. quem realmente se beneficia de quando alguém joga um jogo é o criador desse jogo e como a Suíça é dona da FIFA e dos direitos associados ao futebol, que normatiza como que tem que ser os estádios, como que tem que ser os eventos, os patrocínios, os contratos. Provavelmente a FIFA ganha alguma comissão quando o Brasil vende algum jogador para um time europeu, um time asiático. Então, o valor dessa economia do esporte, dessa economia do lúdico é realmente espetacular e quem realmente ganhou todas as copas não foi o Brasil, foi sempre a Suíça. O Brasil venceu cinco copas, mas ganhador mesmo de todas as copas é a Suíça por causa dessa regra que o Gabe explica. E aí se o Brasil desenvolve todas essas novas indústrias baseadas tanto na agricultura como na química fina, na química avançada associada à escala, à cadeia de valor agregado dessas commodities, no topo de todas teria que existir também uma indústria financeira que realmente coordena, que administra todos esses negócios. E aí a Suíça não precisa nem falar, é outra referência nessa área e o Brasil também tem muito potencial para ser um país, uma Suíça do Sul porque possui um lastro espetacular nesses recursos naturais que tem, no território, em toda essa biodiversidade que é outro elemento que marca a nossa geografia, a nossa cultura, a diversidade que o Brasil tem. Então, e não por acaso o Brasil está se destacando na indústria das fintechs, ou seja, o Brasil no ano passado, em 2019, foi o terceiro país que mais produziu unicórnios, mais produziu startups avaliadas em mais de um bilhão e esse é um ponto onde eu não vejo os economistas desenvolvimentistas comentando, a gente está perdendo indústrias, mas estamos convertendo essas indústrias em um outro tipo de empresa, em outro tipo de negócio que é um parque tecnológico, um parque high-tech, ou seja, nós estamos vivendo o processo de destruição criativa que realmente está sendo negativo por um lado, mas está sendo positivo por outro, porque o Brasil está se mostrando mais competitivo que países como o Japão, como a Alemanha, e eu acho isso um ponto importante e que não pode ser ignorado, porque se ignorarmos, corremos o risco de deixar mais uma onda passar, uma onda que a gente poderia pegar. E aí tem uma última indústria ligada a todas essas que eu sempre que comento na internet e participo de debates, comento da importância dessa indústria, eu vejo algumas pessoas rindo, algumas pessoas não levando a sério, mas a indústria de games talvez seja aquela que realmente consegue contemplar todas essas que a gente falou em uma só, porque a indústria de games ela contém dentro da sua cadeia produtiva software, bens culturais tipo design, design de trilhas sonoras, design de narrativas e também de produção de hardware associado a games e o Brasil também está se destacando nesse setor, nesse campo, o Brasil hoje já é o terceiro país do mundo na área dos e-sports, ou seja, tal como somos o país do futebol, talvez seremos um dos países do esporte eletrônico e esse mercado interno que é ávido, que é sedento, que é fanático por jogos, talvez seja o lastro necessário para o desenvolvimento de um parque industrial nacional de games. Hoje o Brasil também exporta muito os games e aí a gente tem uma outra estratégia muito oportuna que podemos utilizar. A China em breve vai ter mais gamers, ou seja, mais jovens jogando videogame do que vai possuir nos Estados Unidos população. Com mais de 300 milhões de gamers na China, talvez a China se transforme num ávido consumidor de videogames tal como é uma ávida consumidora de soja. Então, se o Brasil se especializar e investir mais nessa indústria em específico, talvez a gente possa estar exportando games sem dificuldades de estradas esburacadas, portos no limite da capacidade, todos os gargalos estruturais, os gargalos de infraestrutura logística que o Brasil tem e que encareciam a nossa exportação e produziam o custo do Brasil, eles não existem quando a gente está exportando jogos que vão pela internet, vão pelas redes e isso é outra vantagem que eu não vejo os desenvolvimentistas comentando e pontuando a importância e o potencial que ela tem e que está associada a todas as outras. A indústria brasileira de games é muito interessante, ela é muito criativa, os jogos brasileiros eles se destacam lá fora porque os designers brasileiros capricham na área do pensamento do jogo, da narrativa do jogo, do enriquecimento cultural do jogo mais do que no lado dos gráficos. Então, e a China como tem todo esse mercado consumidor de jogos, mas os maiores produtores de jogos no mundo são inimigos históricos da China como o Japão, como os Estados Unidos, então tem comprado muitos jogos brasileiros porque o Brasil não tem nenhum tipo de atrito geopolítico com a China pelo menos até esse último governo. Então a gente pode ter na China um mercado consumidor desse item cultural que agrega valor, que promoveria um movimento de educação na juventude brasileira, tal como jovens brasileiros sonham em ser jogadores de futebol. A gente poderia ter jovens brasileiros sonhando em serem desenvolvedores de jogos e isso seria sensacional porque aí a gente poderia ter realmente jovens mais interessados em aprender sobre matemática, sobre programação e para dominar a tecnologia até se transformar em empresários de tecnologia. Então isso poderia realmente mudar muito a situação das periferias brasileiras e até competir pelo engajamento dessa juventude com até mesmo com as gangues, com o tráfico que realmente tem aquele elemento viciante que é a droga e que eu acredito que só o jogo, só o videogame pode competir com esse elemento viciante mas de uma forma benigna que desenvolve intelectualmente os jovens que produz que movimenta a economia de uma forma pacífica que não prejudica a saúde da mesma forma realmente forma um complexo produtivo necessário para o Brasil e que nós temos veia que nós temos talento para isso e que talvez isso aconteça mesmo que a gente não ajude porque já está acontecendo a indústria brasileira de jogos independentes cresceu 100% nos últimos 5 anos mesmo com o país uma economia que passou por um período longo e profundo de recessão essa indústria cresceu e cresceu em ritmo alucinante como explicar isso basicamente porque o Brasil tem essa veia do entretenimento isso é o que caracteriza o Brasil e é o que nós temos melhor para exportar para o mundo também então é por isso que eu dediquei a minha vida eu dediquei 7 anos ao desenvolvimento de uma metodologia de gamificação porque eu acredito que o Brasil tem problemas na área da administração e a melhor forma de resolvermos esses problemas é com a gamificação é com a ludificação é transformando a administração num jogo então eu acho que esse é um caminho que de certa forma nem nega nem afirma mas ele faz a síntese entre a teoria liberal e a teoria desenvolvimentista que hoje estão polarizando o debate produz uma síntese produz um quem sabe um novo consenso para a nossa economia e que eu adoraria ver economistas como vocês dando mais atenção mais foco para esse potencial para essa revolução que já está acontecendo e que parece não estar sendo vista pelos economistas desenvolvimentistas que focam somente na economia industrial que é algo muito característico de São Paulo mas que as próprias famílias industriais de São Paulo já estão abandonando esse setor industrial não entendo porque que nós que não temos indústrias vamos ficar defendendo políticas industriais se aqueles que não têm indústrias não estão defendendo eles estão transformando seus negócios seus patrimônios em capital especulativo capital rentista e estão preferindo colocar suas fichas no jogo da bolsa do que continuar competindo com a China na manufatura que não faz sentido e dentro desse caminho eles estão desenvolvendo esse caminho das startups da inovação e aí tem um último ponto como criar essa planta baixa desse parque tecnológico que poderia fabricar startups em alta velocidade para exportação tal como nós fabricamos jogadores de futebol e para exportação bom eu trabalho nesse setor desde 2010 desde que eu participei trabalhei numa incubadora da Universidade de Brasília depois numa aceleradora uma das primeiras do Brasil a Startup Farm e hoje eu tenho sou autor da primeira metodologia de RPG corporativo do mundo com base nesses sistemas de aceleração de startups com base nesse pensamento nas ferramentas que compõem esse ecossistema e eu diria que é nisso que nós precisamos investir é nisso que nós precisamos nos concentrar para engrenar o Brasil num processo de desenvolvimento novo e como seria isso? bom primeiro a base desse ecossistema é a existência de espaços de co-working que é um elemento muito importante porque é onde as cabeças as mentes se encontram para trocar ideias para ter ideias inovadoras para trabalhar de uma maneira flexível e essa seria a base isso o Brasil hoje já tem bastante mas eu acredito que ainda temos menos do que os países desenvolvidos segundo são as incubadoras que já existem num número maior mas eu vejo que isso ainda é muito mais presente muito mais comum no eixo Rio-São Paulo interior do Brasil ainda não tem em quantidade suficiente terceiro as aceleradoras ou seja são empresas que tem estrutura não só de espaço físico para o trabalho mas também de profissionais especialistas mentores nessa área de inovação e que ajudam equipes a se a se formatar melhor a evoluir para se preparar para o mercado de capitais que é o quarto item o mercado de investidores anjo e venture capital que são a gente pode juntar os dois são parte do mercado de capitais mas são dois níveis desse mercado os investidores anjo entram mais no fomento nas empresas que ainda estão em estágio inicial e os fundos de venture capital entram para investir em empresas que já tem mais já estão em um estágio mais evoluído já tem um mercado mais definido já tracionam já estão se rentabilizando e que assim conseguem entrar agora no momento de escalabilizar ou seja realmente de acelerar na reta de decolagem para se transformarem em big techs e isso tem funcionado não é à toa que o Brasil hoje é o terceiro país que mais produz unicórnios no Brasil opa no mundo e eu acredito que aí a gente também consegue monetizar justamente os problemas que o Brasil tem e cria para o empreendedor parece que todas as dificuldades que o empresário brasileiro possui em se colocar se posicionar em vencer a burocracia no mercado local ele preparam ele fortalecem ele para quando essa empresa se transforma numa ganha competitividade internacional ela se transformar numa empresa global que realmente pode ganhar o mundo então eu vejo que naturalmente a economia brasileira já está se convertendo para essa nova economia que não é mais uma economia de parque industrial e sim de clusters de parques tecnológicos como surgiu na Califórnia e se espalhou pelo mundo e hoje no Brasil a gente já tem alguns locais em alguns polos mas principalmente em São Paulo o meu desafio o meu foco tem sido como levar esse mesmo ecossistema para o interior do Brasil para regiões mais afastadas do eixo Rio-São Paulo e é nisso que eu me concentrei no desenvolvimento das minhas soluções das minhas tecnologias e eu acho que isso é um ponto que poderia merecer mais a atenção dos desenvolvimentistas que tem falado tanto da economia industrial que nós estamos perdendo então eu acho que com isso adicionando somente a necessidade também de estruturas de inovação para as empresas do setor agrícola para as agrotex ou seja a necessidade de laboratórios rurais de inovação eu acredito que seriam os elementos necessários para que o Brasil encontrasse entrasse num novo rumo numa nova rota de reposicionamento com competitividade na economia internacional então essas são as minhas ideias deixo aí essa resposta para fomentar esse debate e se você gostou desse vídeo dê o seu joinha compartilhe comente vamos levar esse debate adiante e fico por aqui um abraço tchau tchau